Sim, eu sei Sim, quantas vezes falei Sim, quantas vezes falei E você não me ouvia Sim, eu sei Que no seu coração Existe alguém em meu lugar Preste atenção Você pensa que ama Acredita que ama E seu coração também Também O coração Quase sempre se engana E quando ele se engana Ele faz você sofrer Sofrer Sim, eu sei Pois eu vi que seu olhar Não queria demonstrar Um amor que termina Sim, eu sei Sei e não posso explicar Mas quero duvidar Preste atenção Pois é tudo mentira Tudo, tudo mentira Você não será feliz Feliz Preste atenção Pois se você me deixa Não ouvirei a queixa Não ouvirei a queixa Do meu coração Que diz Que diz Preste atenção Fique sempre comigo Fique sempre comigo Pois meu pior castigo Será viver sem você 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 Você